Olá pessoal, vamos estudar mais um reino. Hoje vamos estudar o reino protista, que fala ali sobre os protozoários. Já vimos algo sobre o reino protista quando falamos de algas, né? Então o reino protista, ele tem o estudo das algas e também dos protozoários. Então vamos estudar um pouquinho os protozoários hoje. A classificação dos protistas se baseia no tipo de nutrição. Os protozoários, eles são unicelulares, aclorofilados, ou seja, eles não têm clorofila, então não fazem fotossíntese. E são heterotróficos, precisam se alimentar de algo que já esteja pronto. As algas já são autotróficas, fazem o seu próprio alimento. Por serem clorofiladas, realizam a fotossíntese. Então essa é a diferença entre os dois representantes do reino protista. Antigamente, essa classificação era feita de acordo com o tipo de locomoção, mas hoje ela é feita de acordo com o tipo de nutrição. Mas algumas provas, algumas questões e alguns livros ainda mantêm essa classificação. Então vamos ver. O tipo de locomoção deles, dos protozoários, eles podem ser flagelados, podem ter cílios, então ser ciliados, sarcodinos e esporozoários. Aí aqui, essa classificação não é tão usada mais, mas aqui eu tenho uma fotografia. Então aqui, esses são os flagelados, possuem flagelos. Esses aqui são os ciliados, um monte de cílios aqui. Esse daqui é o sarcodino. E esse aqui, ele se locomove por pseudópolis. Ele faz a projeção aqui da membrana plasmática e com isso ele vai se movimentando. Então, voltando aqui, eles podem ser flagelados, ciliados, sarcodinos e esporozoários. Igual na foto aqui. Os protozoários, eles são unicelulares, como eu já falei, então tem uma única célula. E são heterotróficos, precisam se alimentar de algo que já esteja pronto. Eles são eucariontes, então eles possuem um núcleo organizado, com a membrana ali, que reveste o núcleo, que é a carioteca. Eles podem viver em água doce, água salgada, terra úmida ou no interior de outros organismos, vivendo como comensais ou parasitas. Mas, geralmente, os que vivem dentro de outros organismos são parasitas. Mas a maioria é de vida livre e aquático. Então, muitos protozoários vocês vão encontrar na água, seja ela água de rio, água doce ou a água do mar também, água salgada. Então, os comensais são aqueles que não causam prejuízo nenhum, eles vivem ali sem provocar nenhum problema. Mas os parasitas, sim, esses provocam vários problemas. E nós vamos ver ainda nessa aula algumas doenças provocadas por esses protozoários. Aqui, nós temos uma visão geral da estrutura, ou seja, da morfologia de um protozoário. Então, tem algumas partes do corpo desse protozoário que nós precisamos entender. Vou começar aqui pelo vacúolo digestivo, que é onde os alimentos são digeridos. Esses alimentos irão entrar por aqui, através do movimento da água. Então, esses que são ciliados até ajudam a fazer esse movimento para que a água possa entrar aqui. Aí, ele vai lá para um fundo, onde o fundo vai ter o quê? O vacúolo alimentar ou digestivo. É aqui que algumas enzimas irão ser fabricadas para destruição e absorção dos nutrientes. Então, entra por aqui e chega até lá no finalzinho, onde fica o vacúolo digestivo. Existe o poro anal, ou também conhecido como ciproco, que é aqui, que fica nessa partezinha aqui, poro anal. Ou seja, aquilo que não foi absorvido pelo protozoário vai ter que sair, e vai sair aqui pelo poro anal. Existe também o vacúolo pulsátil. O vacúolo pulsátil tem a função de eliminar o excesso da água no citoplasma, para fazer ali uma regulação osmótica. Então, aqui, também pode ser chamado de vacúolo contrátil. Pode ser pulsátil ou contrátil. Por quê? Quando ele contrai também esse vacúolo, ajuda ele a se movimentar. E também expulsa o excesso de água que entrou na célula, para que essa célula... A pessoa já vive em ambiente aquático. Está entrando água, está entrando água e não sai. O que vai acontecer com essa célula? Vai inchar até chegar a um ponto de estourar. Então, antes que isso aconteça, esse vacúolo contrátil aqui vai fazer esse equilíbrio, essa regulação osmótica, para evitar que o protozoário acabe morrendo pelo excesso de água. Eles possuem dois núcleos, existe o macronúcleo, que é esse maiorzinho aqui, e existe o micronúcleo, que é esse menorzinho aqui. Então, macronúcleo e micronúcleo. O macronúcleo, ele vai controlar o metabolismo de forma geral, como ajudar a fazer a nutrição, absorção do alimento, fabricação de proteínas e etc. E o micronúcleo, ele faz a reprodução sexuada por conjugação. Então, toda vez que o protozoário for fazer a reprodução sexuada, o micronúcleo é que vai atuar ali para fazer a distribuição do material genético. E tem também a estrutura chamada citóstoma, que é um canal interno, ouçocoral, onde fica ali a citofaringe, essa parte toda, que vai levar o alimento com a água até chegar lá no vacúo digestivo, no interior do citoplasma da célula, para fazer a digestão. Então, o protozoário é uma célula como outra qualquer. Ele tem a membrana, citoplasma e dois núcleos. Então, é uma célula com dois núcleos, uma com a função de metabolismo e a outra, o outro núcleo com a função de reprodução. Então, essas são algumas estruturas da maioria dos protozoários. E esse daqui, o exemplo é de um paramécio. Aqui, tem também essa estrutura, que são chamadas de tricocistos, que são esses fininhos fios aqui, como se fossem agulhazinhas, né? Que são disparadas pelo protozoário quando ele é atacado. Então, isso aqui serve para ele se defender, né? Se está sendo atacado por algum outro protozoário ou algum outro micro-organismo, ele dispara essas micro-agulhazinhas chamadas de tricocistos para fazer a sua defesa. Os principais filos de protozoários. Nós temos o primeiro filo, que é o filo risópoda. E os seus representantes principais são as amebas, né? E elas têm ali, se locomovem, né? Por falsos pés, que significa a palavra pseudopos. Pseudo é falso e pós significa pés. Então, é falsos pés. Que nada mais é do que a projeção da sua membrana plasmática. E assim, ela consegue se movimentar. Existem vários exemplos que eu posso colocar aqui, né? De representantes do filo risópoda. Mas eu coloquei os mais conhecidos, né? E que costumam ser falados em provas e livros. Aqui nós temos a entameba gengivales e a entameba coli. Então, esses dois aqui são comensais. Eles não causam problema nenhum. Você pode ter até a entameba coli dentro do seu intestino, que não vai causar problema nenhum. Agora, a entameba histolítica, ela é parasita. Tem até uma foto dela aqui embaixo, né? Visualizada no exame de fezes. Quando você leva umas fezes no potinho pro laboratório, pro laboratório, vê se você tem algum parasita. No microscópio óptico, você consegue visualizar essa ameba, né? Esse tipo de ameba. Que é um parasita intestinal que provoca desinteria e muita cólica. Então, esse daqui sim, causa problema. Esses dois aqui, não. Esses daí são de boa, né? São tranquilos, tá? Outro filo é o filo actinópoda. Que são os radiolários e os heliozoários. Que vivem em água doce, no fundo de lagos, ou sobre vegetação submersa. E eles possuem essa morfologia aqui, tá? Bem característica, né? E diferente dos outros protozoários. E eles vivem ali no fundo dos rios, dos lagos, sem causar problema nenhum também. Temos também o filo foramimífera. Que são constituídos por uma carapaça de quitina. Ou de carbonato de cálcio. Então, ele tem uma carapaça bem dura. E eles se depositam também aonde? No fundo do mar. E conforme eles vão se depositando, vai formando ali várias e várias camadas. Que formam ali rochas sedimentares, tá? E que depois de alguns anos, e bota anos nisso, né? Conforme esses protozoários vão morrendo e se depositando ali no fundo do mar. Eles podem fazer o quê? Combustível fóssil, né? E aonde você encontra esses protozoários na água, indica a presença de petróleo. Então, quando esses petroleiros aí querem saber se em uma região tem petróleo ou não, um dos indicativos, né? Pra você furar ali o poço de petróleo e retirar o petróleo do fundo do mar, é a presença desse tipo de protozoário. Então, você faz uma coleta ali da água, faz uma coleta do substrato do fundo do mar, e verifica se existe esse tipo de protozoário. Se você achar, há grandes chances de ter petróleo por ali. Tem também o filo ciliófora. O filo ciliófora, o nome já diz, ó, cílio. Então, ele possui numerosos cílios, né? E menores do que os flagelos. Bem pequenininhos mesmo. Aqui na foto quase não dá pra ver, mas tá ao redor aqui, ó, da célula toda, vários cíliozinhos que ajudam ele a fazer o quê? A se locomover, né? Então, ele vai mexer aqueles cílios loucamente, né? Um negócio assim, todo bagunçado. Mas ele consegue se locomover. E também, com isso, ele movimenta a água e ajuda ele a fazer o quê? A capturar o seu alimento, tá? Um exemplo clássico é o paramécio e também o balantídeo coli. O paramécio é de vida livre, e o balantídeo coli é um parasita do intestino do porco, que quando entra em contato com os humanos, causa febre, desinteria, ulcerações intestinais, né? Ou seja, perfuração, várias feridas no intestino, abscessos hepáticos no fígado, né? Algumas feridas no fígado, no pulmão e no cérebro. Olha o estrago que esse balantídeo coli faz, né? Faz um estrago danado. E eles vivem no intestino do porco. Então, tem que ter muito cuidado quando for comer, né? Porco, carne de porco, né? Não aqueles que são feitos, né? São criados em lugares limpos. Esses de terreno mesmo, né? O pessoal cria em casa, que às vezes não tem higiene. Tem que ter muito cuidado, tá? Não tem ali cuidado com higiene. O porco come qualquer coisa, às vezes não come ração e tal. Enfim, a maneira como trata e cuida do animal interfere muito. Depois, se a pessoa, quando for abater o animal e ingerir-se, ela não vai contrair nenhuma doença, né? Pela falta de higiene no local e da criação desses animais, tá? Aqui tem uma foto melhor e ampliada do paramécio, né? Então, aqui você consegue ver os cílios em volta. Essa foto aqui dá para ver melhor, né? Os cílios e também aqui, ó, o vaculo contrátil ou pulsátil, que é aquela que expulsa o excesso de água de dentro do protozoário para manter ali o equilíbrio osmótico. Então, essa foto aqui deu para ver bem melhor, né? Os cílios aqui para a sua locomoção. Tem também o filo apicomplexo. Não possuem nenhuma estrutura locomotora e todos são parasitas. E esses aqui são os que provocam a doença, né? Toxoplasmose. O nome do protozoário é toxoplasma gondi. E o que provoca também a malária, que é o plasmódio. Então, aqui nós temos, né, a foto deles. Toxoplasma gondi e aqui, essa aqui, ó. Esse e esse aqui é um plasmódio. E essas outras estruturas que estão aqui ao redor são hemácias, porque isso aqui é uma lâmina, né, feita com sangue. Então, aqui você consegue ver o protozoário, né? E aqui as células sanguíneas em casa, as hemácias. E tem também o filo zomastigófora. Esses apresentam flagelos, óbvio que você consegue ver aqui, né? Os flagelos dele. Que é a estrutura locomotora e também ajuda a capturar alimento. Alguns causam sérias doenças nos seres humanos. E nós temos duas principais aí. Que é a leishmaniose. E existe dois tipos de leishmaniose. Vamos falar já já. E doença de Chagas, né? Que tem ali como vetor o barbeiro, que é esse inseto aqui, que é da família lá dos percevejos, né? Então, ele, esse inseto aqui, ele é o vetor. Ele ajuda a transmitir o protozoário que provoca a doença de Chagas. Então, percebeu, né? Que esses dois filos aqui, tanto a picomplexa, que tem a toxoplasmose e a malária. E esse outro filo aqui, que é o zomastigófora, que tem a leishmaniose e a doença de Chagas, é o que mais vai ser cobrado na prova. Por quê? Porque tem essas quatro doenças aí, que inclusive, na prova do Enem, são as doenças que mais são cobradas. Principalmente a doença de Chagas, tá? Então, são as doenças queridinhas de prova de concurso. Então, é bom a gente dar uma revisada e estudada nesses assuntos aí. Os protozoários do gênero triconinfa, eles vivem em uma relação mutualística no intestino de baratas e cupins. Como assim? O cupim, por exemplo, como está aqui na foto, ele não consegue digerir a celulose, tá? Que está ali presente na madeira, né? Faz parte ali da madeira, no caso da planta, que é a parede celular, né? Da célula vegetal é feita de celulose. Ele vai ali devorar a madeira, mas ele não consegue digerir a celulose, que é um carboidrato. Então, como é que ele vai fazer? Simples, ele vai contar com a ajuda desse protozoário aqui, ó. Que é o triconinfa, que está aqui a foto dele aqui embaixo, tá? Esse protozoário, ele vive dentro do tubo digestivo dos cupins. E quando o cupim come a madeira, essa celulose que ele não consegue digerir, o protozoário consegue. Então, o protozoário vai digerir essa celulose para ele e vai liberar ali o carboidrato para servir de alimento para o cupim. Por isso que é chamado de uma relação mutualística, né? Do mutualismo. Por quê? Ambos se beneficiam. É uma relação positiva-positiva. Positiva para o cupim, porque está sendo ajudado a digerir ali a celulose, que é um alimento rico em energia, que é um carboidrato, para ele se nutrir. E é positiva também para o protozoário, porque o intestino, ali o tubo digestivo, digestório do cupim, serve de casa, né? Abrigo para esse protozoário. E ele também se alimenta, né? Ali da celulose, né? Que é o carboidrato que o cupim adquiriu da madeira, tá? Então, é positiva para ambos os envolvidos ali. E é uma relação do tipo obrigatória, tá? Ou seja, o cupim, sem esse protozoário dentro do intestino dele, não consegue se alimentar. E o protozoário desprotegido, né? Não tendo ali um abrigo, morre facilmente. Então, é uma relação obrigatória e benéfica para ambos os envolvidos. Então, é uma relação harmônica. Agora, falando um pouco sobre aquelas doenças, né? Que costumam ser muito cobradas nas provas. Vou começar pela toxoplasmose. Então, causador ou agente etiológico é o toxoplasma gondi. Que é o nome do protozoário que causa a doença toxoplasmose. A doença é transmitida pelas fezes de animais domésticos que contaminam a água e os alimentos. Quais animais domésticos que mais costumam transmitir, né? No caso, esse protozoário que toxoplasma gondi nas suas fezes? É o gato, tá? Então, o gato se contamina com fezes de outros gatos contaminados. Porque o gato, ele pode entrar em contato com outros animais doentes e contrair ali a doença. E espalhar também a doença nas suas fezes. Aí a pessoa entra em contato com as fezes desse gato contaminada com esse toxoplasmose, né? Com esse toxoplasma gondi, que é o protozoário, também irá se contaminar. E o que causa essa doença? Ínguas, ou seja, inchaço dos linfonodos. Gargano, taxila, virilha, né? Então, todos os linfonodos ficam inchados. Debilidades ósseas. Então, a pessoa começa a ter dores na articulação, né? E os ossos ficam um pouco fracos. Pode provocar retardo mental, cegueira. Se a mulher tiver grávida, né? Até mais ou menos os três meses de gestação, pode provocar o aborto. E se tiver grávida depois dos três meses, ali, três, quatro meses de gestação, e não chegar a abortar, acontece o quê? Uma má formação no feto. Aí essa criança pode nascer com defeito, tá? Então, toxoplasmose é realmente perigosa, né? A transmissão é por via placentária. Então, a mãe se contaminando passa para a criança, pela placenta. Por isso que a criança ou ela vai ser abortada ou, então, nasce com deficiência. Pode ser transmitido também por transfusões sanguíneas. Então, se o sangue estiver contaminado com a toxoplasma gondi, né? Que é o protozoário. A pessoa que está recebendo aquele sangue, ele também vai se contaminar. Transplante de órgãos ou a ingestão de cistos, né? Que estavam aonde? Nas fezes do gato. Então, de repente, você tem um animal desse em casa, ele usa a terrinha ali para fazer as suas fezes. Você vai limpar ali a caixa de areia, tirar a terra com fezes e faz isso e não lava a mão depois. Você pode se contaminar com esses cistos, né? Dos protozoários. E falando um pouquinho mais sobre transfusão de sangue, Muitas pessoas pensam assim, ah, mas os hemocentros aí não fazem testes para saber se o sangue está contaminado ou não? Duas coisas podem acontecer. Pode fazer o teste, mas o teste pode ser que não seja 100% confiável. Vai depender ali da seriedade do laboratorista e também se ele fez o exame corretamente, com a amostra correta e etc. Ou, simplesmente, alguns hemocentros não testam o sangue para todos os tipos de doença. Ele vai testar para as principais, tá? E, geralmente, toxoplasmose não está dentro das principais. As principais são AIDS, sífilis, hepatite e etc. Essa não é tão principal assim. Então, às vezes, nem é testado. Aí você recebe uma transfusão de sangue contaminada com a toxoplasmose. Assim também como, no caso, transplante de órgãos, né? Pode acontecer a mesma coisa. Profilaxia. Como que eu evito contrair essa doença? Pasteurização dos alimentos, principalmente do leite. O que seria pasteurização? Ferver, né? Porque ali a fervura mata esses protozoais. Cuidado ao manusear as fezes do gato e também do cachorro. E a higiene. Principalmente a higiene. Higiene não só sua, mas também dos seus animais. Manter eles sempre vacinados, manter eles sempre limpos. Não deixar eles ficarem revirando o lixo. Ou ter contato com outros animais de rua. Higiene no local onde ele usa para fazer as suas fezes. Ou seja, higiene para tudo. Higiene é uma questão que vai impedir que você fique doente. Não só por causa da toxoplasmose, mas por várias outras doenças. E aqui do lado, eu tenho uma foto de microscopia mostrando esses protozoais do toxoplasma gondi. Aqui tem o ciclo de vida do parasita. A pessoa contrai ali a doença porque ela ingeriu oocistos que saiu ali das fezes do animal. Então, o animal, por exemplo, o gato. Como é que o gato contrai? Como é que ele engole o oocisto? Muito simples. O gato tem a mania de se lamber. Ele se lambe todo. Nessa lambida, ele vai lamber coisas sujas que podem engolir oocistos contaminados ali e se contaminar. Vai sair pelas fezes dele oocistos que podem contaminar outros animais ou até mesmo o ser humano. E ficar doente. E se esse ser humano estiver ali, a mulher estiver grávida, pode passar também para o seu bebê. Então, o ciclo de vida do parasita é desse jeito. Outra doença é a malária. A malária tem um vetor, o mosquito, que é a fêmea do gênero anófeles. É esse mosquito aqui. O que o mosquito vai fazer? Ele vai picar a pessoa e na saliva do mosquito vai sair ali os protozoários do gênero plasmódico. O parasita vai cair na corrente sanguínea e vai chegar até aqui o fígado. Então, é aqui. O parasita da malária penetra o corpo humano por meio da picada do mosquito. Depois de alguns dias, são produzidos novos parasitas lá no fígado. O mosquito multiplica-se e reproduzem. Então, nascem ali jovens parasitas. Porque esse mosquito pode não só picar a pessoa e espalhar o protozoário, como um outro mosquito pode picar uma pessoa contaminada e adquirir esse protozoário e espalhar para mais pessoas. As hemácias, que são as glóbulos vermelhas do sangue, são infectadas e começam a se romper. E no que se rompe, joga ainda mais parasitas para o sangue. E, como eu falei, outro mosquito vindo aqui e sugando o sangue dessa pessoa infectada vai espalhar a doença. Existe, né, alguns tipos de malária. Então, aqui a espécie plasmódio malário e plasmódio ovário causa a malária do tipo quartan. Qual é a característica desse tipo de malária? A pessoa tem febres altas, regulares, de 72 em 72 horas. Tá? É certinho. Faz um período de 72 horas, a pessoa tem um pico de febre muito alto, tá? Só que essa daqui, a malária quartan, é a forma ainda mais branda da doença. Tem a outra espécie de protozoário, que é o plasmódio falcíparo, que causa a malária do tipo terçã maligna. Essa daqui, os acessos de febre alta, é de forma irregular. Pode ser de 36 a 48 horas. E essa aqui é a forma mais grave da doença, porque ela é mais difícil de controlar. E tem também o outro protozoário, que é o plasmódio vivatis, que causa a malária de gravidade intermediária, com acesso febril de 48 a 48 horas. Então, dependendo da espécie de protozoário, eu vou manifestar os tipos diferentes de malária que existem. E quem transmite a malária, no caso, o vetor, vai ser a fêmea no mosquito, porque a fêmea é que se alimenta de sangue. Então, a fêmea é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue. O mosquito anófilos, ele também é conhecido como mosquito prego. Então, ele pode ser chamado de mosquito prego, ou o nome científico dele é o do gênero anófilos. Esse daqui é o vetor, o que vai espalhar a doença. Mas o que provoca a doença é o protozoário. E existem esses tipos aqui. Se você, de repente, for uma questão assim genérica, que não esteja te pedindo o tipo de malária que a pessoa está tendo ali, e você não lembrar a espécie do plasmódio, você pode colocar plasmódio SP. Porque isso aqui significa abreviação de espécie. Então, você coloca a palavra plasmódio, que é se referindo ao gênero, tá? E lembrando como é que é a regra de nomenclatura. O gênero começa com a letra maiúscula, e a espécie com a letra minúscula. Como eu não quero colocar, ou eu não lembro, ou eu não sei a espécie, eu posso substituir por SP. SP em minúsculo, tá? Então, eu coloco ali plasmódio SP. Aí eu vou estar me referindo ao tipo de protozoário que provoca a malária. Aí como é que é aqui o ciclo da malária, né? Relembrando, o mosquito vai picar a pessoa, e vai liberar ali na picada os protozoários. Então, o protozoário vai ganhar ali a corrente sanguínea, né? E vai se espalhar. Ele vai ficar no estágio ali dentro do fígado da pessoa, onde ele vai crescer um pouquinho, e se transformar na forma esporozoíta, que vai entrar na hemácia, faz o rompimento dela, e depois ele vai estar espalhando ali por todo o sangue da pessoa. E quando outro mosquito vier aqui, né? Também do gênero anófilos, e picar essa pessoa, vai estar contraindo, né? Esse protozoário e espalhando para as outras pessoas. Outra doença, né? Também provocada por protozoários, e essa daqui é uma das doenças que mais caem no ENEM. Então, se você for fazer ENEM, fique de olho nessa doença aqui, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem como vetor o barbeiro. O barbeiro nada mais é do que esse inseto aqui. Ele também é conhecido como chupança. Então, se você achar chupança, está se referindo a quem? Ao barbeiro, tá? E o nome dele, científico, é tripanossoma cruz. Tripanossoma cruz, né? Ou triatoma, ou barbeiro, ou chupança. Um dos sinais que a pessoa está com a doença de Chagas, é esse aqui, ó. Sinal de Romana. Que é esse inchaço aqui, ó, da pálpebra, tá? Às vezes a pessoa aparece com a pálpebra inchada assim, e talvez não dê tanta importância. Como assim vai dar importância? Está com o olho inchado? Mas ela pensa que pode ser alguma alergia, que pode ser algum cabelinho inflamado, ou algum outro inseto picô, e depois some, né? Melhora. Então a pessoa não dá tanta importância assim. Só que esse daqui é o primeiro sinal de que a pessoa está com a doença de Chagas. Depois, o que vai acontecer? Esse tripanossoma cruz, que é o nome do protozoário, tá? Que fica ali, né? Junto com o vetor que é o barbeiro. O barbeiro, ele vai picar a pessoa. A pessoa vai coçar a picada, porque a picada desse inseto coça bastante. E geralmente ele pica à noite, tem hábito noturno. E geralmente a pessoa está dormindo, nem vê que o barbeiro está picando ela. Então aí onde picou a pessoa, a pessoa começa a coçar o bocal. E esse barbeiro, quando ele pica a pessoa, ao mesmo tempo, ele faz as suas fezes. E é nas fezes do barbeiro que sai esse protozoário, que é o tripanossoma cruz. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai espalhar as fezes do barbeiro naquela coçadinha que ela vai dar ali por causa da picada do inseto. Aí o buraquinho que o inseto fez a picada para chupar o sangue, por isso também ele é chamado de chupança, vai ser porta de entrada para o protozoário. Uma vez que o protozoário entrou, ele vai fazer o quê? Ele vai invadir as células da corrente sanguínea e se transformar na forma amastigota. E depois ele vai passear por dentro do corpo da pessoa. E o lugar que ele mais gosta de ficar é no coração. Ele vai se alojar no coração da pessoa, tornando a pessoa com o coração chagássico, ou seja, grandão. Um coração tamanho normal, ele pesa aproximadamente, dependendo da pessoa, 350 gramas. Um coração chagássico, ele aumenta de tamanho, fica mais pesado com 550 gramas, tá? E ele aumentando de tamanho, vai fazer o quê? Sobrecarregar esse coração na hora de fazer o quê? Bombear o sangue. Então, quanto maior ele estiver, mais cansado ele vai ficar para bombear o sangue. E essa pessoa fica realmente com aquela sensação de cansaço, de fadiga, falta de ar, algumas dores também, tá? Então, ali, o barbeiro, as fezes com o tripano soma, caem no sangue, ao ser ali, aproveitando o orifício da picada, ele vai entrar, uma porta de entrada para esse protozoário. chegando no sangue, ele vai cair na corrente sanguínea, vai se espalhar por todo o corpo, até, ó, chegar lá no coração. E lá no coração é que ele vai se alojar e se reproduzir, né? E, com isso, ele faz o coração da pessoa aumentar o seu tamanho. Aí a pessoa fica com o famoso coração grande, Coração chagasco. E vai chegar um momento que ele não vai mais caber ali, no local onde ele fica, que é na caixa de torácica, e a pessoa pode vir até a falecer, né? O infarto. Outra doença é a tricomoníase. É uma parasitose que afeta o sistema genital, sendo sexualmente transmissível, tá? Então, existe, sim, uma doença sexualmente transmissível, onde ali, né, o causador, o agente etiológico, é um protozoário. E que protozoário é esse? Esse daqui, ó, tricomonas vaginárias. Aqui embaixo está a foto dele. Ele causa a inflamação do sistema uvogenital, né? Infecção urinária também. E corrimento vaginal. Então, ali a pessoa vai ter que tomar um remédio, né? Pra matar esse protozoário e fazer higiene. E, na hora que for ter relação sexual, tem que se proteger pra não contrair ou espalhar esse protozoário. Outra doença é a giardíase. A giardíase, né, que é provocada pela giardialâmbula, é um parasita. Ele é flagelado. Você consegue ver aqui, né, os flagelos dele. Aqui tem uma fotografia de como a gente vê ele no exame de fezes. Então, você pega ali um pouquinho das fezes, bate as fezes, dilui ela na água, pega um pouquinho daquilo ali, coloca numa lâmina de um microscópio, cora com corantezinho, né? Um lugolzinho, que é um iodo. E você consegue visualizar esses protozoários ali, né? Eu acho ele até bonitinho, porque ele parece que tem uma carinha, né? Tem dois olhinhos e uma boquinha ali, né? Só parece, porque não tem boca, né? Nem muito menos olhos. Mas é que o formato aqui da célula dá a impressão de que ele tem dois olhinhos e uma boquinha. é bonitinho de ver no microscópio. Só de ver, né? Porque não de ter. Por quê? O que ele causa, né? Ele é um parasita que ele pode provocar diarreias, né? Dores abdominais e etc. Então, ele é transmitido através de água e alimentos contaminados com os cistos, né? Desse parasita, que é a giardialâmbria. E como é que eu evito contrair? Se é uma doença, né? Que o seu causador ele é transmitido por água e alimentos contaminados principalmente pelas fezes, né? Já que é um parasita intestinal provoca ali, ó, diarreias, né? Gordurosas e ele fica ali no intestino da pessoa então ele vai sair pelas fezes. Então, nada mais do que ter um saneamento básico para evitar, né? Que as pessoas tenham contato com essas fezes. E higiene, é claro, né? Higiene acima de tudo. Vai ao banheiro, lava as mãos, não come qualquer coisa na rua, né? Você não sabe se aquela pessoa fez aquele alimento com higiene, se lavou, né? E etc. Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente come na rua e também ter higiene dentro de casa, né? Com a preparação dos alimentos. e também quando for ao banheiro sempre ter o hábito de lavar as mãos, tá? Então, a propilaxia o mínimo saneamento básico e higiene. Outra doença provocada por protozoário é a leishmaniose. Essa é uma doença bem grave e de difícil tratamento. Existem dois tipos. temos a leishmaniose tegumentar que ela é provocada pelo protozoário leishmania brasileense e tem a leishmaniose visceral que é provocada pelo protozoário leishmania chagase. O cão doméstico ele é o principal reservatório da doença no meio urbano. Ele é só um reservatório porque, na verdade, quem espalha a doença ou seja, quem é o vetor é um mosquito que é um mosquito palha. Então, esse mosquito ele pode picar o cachorro e deixar ele doente assim também como ele pode picar uma pessoa e deixar essa pessoa doente. Ou vai ter a leishmania tegumentar ou vai ter a leishmania visceral. Já vou falar a diferença das duas para vocês. Mas como é que eu evito a profilaxia dessa doença? É você evitar ser picado pelo mosquito já que é ele que vai espalhar a doença ele que é o vetor. Como é que eu evito ser picado pelo mosquito? Você tem que usar mosquiteiro pelas nas janelas nas portas ter ali um inseticida ou algum remédio ou veneno que mate o mosquito usar se você estiver em uma região que tenha bastante desses mosquitos usar roupas compridas para poder evitar que esses mosquitos fiquem em você tratar também os animais doentes e para evitar também nova contaminação. Então se você sabe que o cachorro está com a doença você tem que tratar esse cachorro. Antigamente fazia-se muito o sacrifício descobria-se que o cachorro estava contaminado sacrificava o animal mas não precisa chegar a esse ponto você pode ter o tratamento desse animal e evitar que ele seja sacrificado. só em último caso como realmente não tiver tratamento já tiver um avanço muito grande da doença aí sim é feito o sacrifício a morte desse animal para que evite espalhar para outros animais e também para as pessoas. Qual é a diferença então entre os tipos de leishmania? A leishmaniose tegumentar o nome já diz tegumento lembra o que? A pele então o protozoário ele vai atacar a pele fazendo essa ferida aqui chamada de úlcera de bauru essa ferida ela tem um aspecto redondo avermelhado nas bordas e infeccionada no meio e o protozoário ele vai literalmente atacando ali as mucosas ele vai literalmente comendo as mucosas igual aconteceu com essa pessoa e com esse gato aqui o protozoário ele literalmente comeu aqui atacou a mucosa do focinho então o gato perdeu o focinho e um pouco aqui dos lábios superiores assim também como essa pessoa o nariz dela está todo destruído pelo protozoário e esse aqui já é um estágio bem avançado foi descoberto muito tarde e nesse caso aqui não tem o que fazer o animal pode ser até tratado mas ele já perdeu ali o nariz assim também como essa pessoa então já está em um estágio muito avançado e pode provocar ali lesões deformantes do tipo irreversível que é o que está aqui nessas duas fotos então apareceu uma ferida desse tipo aqui já sabe que está que é a úlcera de Bauru já sabe que está com a leishmaniose pergumentar e a leishmaniose do tipo visceral o nome também já dá uma pista visceral lembra de víscera então ele ataca esse protozoário está foto aqui ele ataca alguns órgãos internos principalmente quais o baço e o fígado e tem preferência por esses dois órgãos aqui a pessoa está até com a barriga inchada porque ele está ali com o inchaço desses órgãos inchaço do baço e do fígado e é também conhecido como calazar assim como a leishmaniose pergumentar ela é conhecida como úlcera de Bauru por causa dessa ferida aqui no caso da visceral ela também é conhecida como a doença como calazar e ela é bem grave e pode matar a pessoa o tratamento ela é feita com a base de antimônio que é um medicamento muito tóxico pior do que se a pessoa estivesse fazendo uma quimioterapia porque esse medicamento aqui ele é bem tóxico mesmo então deixa a pessoa muito debilitada muitas das vezes a pessoa não aguenta o tratamento e acaba morrendo tá então essa é a diferença da tegumentar para a visceral ok botei aqui o cachorrinho no final para simbolizar aí o caso tratamento dos animais domésticos sempre levar ele ao veterinário levar para vacinar existe vacina contra a leishmaniose então é só ela é anual tem que levar todo ano o animal para ser vacinado para evitar que ele fique doente você perca o seu animalzinho de estimação e também que ele possa servir de reservatório de doença e espalhar para outras pessoas e até mesmo para outros animais tá então tem que ter muito cuidado né com aqueles que fazem parte né da sua família e também os seus animais de estimação ok então no mais ficamos aqui até o próximo assunto tchau tchau tchau